Você já imaginou um youtuber que não tem internet? Parece que não faz sentido, né? Mas ele existe e você tá falando com ele agora mesmo. Ou melhor, tá escutando. Vamos para a história triste agora! Então, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu comecei o meu canal sem conexão nenhuma com a internet. Simplesmente porque eu não tinha nenhuma disponibilidade pro local. Fiquei tipo, mano, como assim não chega internet aqui, véi? Eu nem moro no final do mundo. E tipo, só pra dizer que eu não tinha internet, eu tinha uma internet de 2 mega que não servia pra nada. Literalmente não me ajudava em nada. Então, até o momento, mano, com muito esforço, eu botava internet no telefone. Eu botava lá pré-pago, gastava o meu 4G bonitamente pra fazer o upload dos vídeos, pra avisar a galera que tinha vídeo novo no canal, pra mexer na minha página, tá ligado? Acreditem ou não, mas tipo, ser um youtuber sem internet é tipo, passar um perrengue, mano. Porque, querendo ou não, eu não podia fazer live, eu não podia criar conteúdo novo, porque eu dependia de internet. Tipo, eu queria fazer um react, alguma coisa, eu precisava ver o vídeo, tá ligado? Eu não conseguia com a minha internet. O que era péssimo pra mim e pra quem gostava do meu conteúdo, né? É uma pena. Musiquinha alegre. Não, essa é de notícia. Porém, agora que vem a parte boa, eu acho que vocês já devem ter percebido que um provedor de internet me notou. Isso tudo porque eu fiz um vídeo contando a história do youtuber sem internet, esse vídeo aqui. E pouco tempo depois, mano, eu recebi esse comentário aqui. A VIP Telecom resolveu me patrocinar com internet de fibra ótica. Tipo, uuuuh. É tudo que eu sempre sonhei. A gente tem uma internet boa, rápida, pra trabalhar, pra ganhar mais tempo, pra fazer as coisas com qualidade pra vocês aí. E agora eu posso dizer com todas as letras, mano, que eu tenho uma internet com velocidade top. Posso fazer tudo que eu sempre quis. Fazer upload de vídeo, assim, em dois minutos, tipo, dois gigas, mano, é muito rápido. Fazer lives, criar conteúdo diferente, que eu sempre quis, tipo, fazer os bagulhos pra vocês. E, obviamente, divertir vocês mais vezes por semana com o meu conteúdo. Porque agora ficou muito mais fácil. Coisa boa, né? Eu e a VIP, aqui VIP, vamos trabalhar juntos agora. Então te prepara, porque tu vai ver a melhor parceria já firmada no universo. Spoiler, vai ter muita novidade pra vocês. Fica ligado no canal e não deixa de seguir a VIP Telecom nas redes sociais, mano, no Instagram, no Facebook. Dá uma força lá, é assim, ó, é VIP Telecom, a gente vai aparecer aqui bonitamente. Então é nóis, mano. Eu, Rafael Nunes, posso dizer com todas as letras e com a maior felicidade da minha vida que eu sou VIP, mano. Rafael Nunes é VIP. Vem ser VIP comigo, mano. Vem ser VIP, porque vale a pena. Eu já tô utilizando aqui pra vocês, vocês verem que o conteúdo cresceu muito, mano. Tá muito top. Então vem ser VIP. Eu tô muito feliz, eu sou VIP, mano. Primeira vez que eu sou VIP na minha vida. Pessoal, como vocês puderam ver, mano, a VIP aqui, ó, bonitamente, VIP Telecom. Mano, eles estiveram aqui, instalaram fibra ótica, mano. Eu pedi pra eles botarem aqui na parede, do ladinho da minha TV, que é tipo top. Tá tudo ligado aqui. Mano, olha só. Vocês lembram que eu reclamava, eu gravei pra vocês. Olha o dia que é hoje, 21 de março. Vocês lembram que eu reclamava, tipo, ah, não pegou, passou outros vídeos aí. Então, olha só isso aqui, véi. Não, eu tenho que filmar assim pra vocês entenderem, mano. Eu vou fazer aqui, ó, o... Esse teste eu não fiz, o Speed Test. Olha só essa delícia. Mano, e eu conectei via cabo, porque é assim que a gente faz o teste, tá, gente? Olha só. Vamos fazer o teste aqui, bonitamente. Vamos ver. Vocês vão se... Mano, vocês vão se surpreender, véi. Olha só. Mano do céu, 70, 80, vai bater 95, vai, vamos. 92, 93, 95, meu Deus, gente, olha que delícia é isso aqui, véi. Ó, agora vai fazer o upload, mano. Vamos lá, bonitamente se upload. Olha só. Mano do céu, é muito rápido, gente. Vai dar 50 mega de upload. Ó, já deu 92.11 de download, ping 10. Vocês têm noção do que é isso? É muito rápido, mano. Olha só, eu tenho... Caraca, mano. Eu tenho 100 mega de internet, 55 de upload, véi. Tá muito foda, bacarai. VIP Telecom, obrigado, aí eu acho que não dá pra mostrar esse número aqui. Muito obrigado, mano. Cara, é muito rápido, gente. Vou mostrar pra você. Eu tô olhando pra vocês terem noção aqui, ó. Eu nunca tinha visto vídeo em HD. Olha só onde é que tá, mano. A minha TV não é 4K, lembrando, então por isso que eu não botei, mano. Mas olha só, tá em 1044. Tá em Full HD. Mano, ou é 2K, não lembro, mas tipo, cara, carrega muito rápido. E isso que eu queria dizer pra vocês, mano, tá tipo, VIP é uma internet muito rápida, os caras agendaram na sexta pra vir instalar hoje. Eu tava dormindo, era 8 horas da manhã, os caras chegaram, minha avó falou, os caras da internet tão aí. Em meia hora eles instalaram tudo, desde o cabeamento da rua até aqui dentro de casa. Instalaram na parede, bonitamente. Então já agradecer, é o Wagner, né, eram dois venezuelanos, mano, muito bem, que atenderam muito bem, gente, não tem o que dizer. A VIP, assim, cara, eu nunca tive tanto internet na minha vida, gente. Eu tô vendo tudo em HD, eu não sei o que fazer, mano. Hoje vai ter live, vocês vão ver uma... Melhor, hoje não, né? Eu vou começar a streamar no Facebook, então, graças a VIP. Cara, eu sou VIP, mano, vocês não tem noção da felicidade que eu tô. Eu sou VIP, velho, eu sou VIP. E como eu falei pra vocês, 100 megas, eu tenho 100 megas de fibra ótica, da VIP Telecom. Esse vídeo pode parecer, mas não é uma propaganda, velho. Eu tô falando porque os caras vieram instalar aqui, ainda não é uma propaganda. Mas vai sair mais vídeos da VIP aí, vocês vão ver, mano. Mas é só pra mostrar que agora eu tenho uma... A internet mais rápida de canoas, velho. VIP Telecom. Peguem tudo, é fibra ótica, eles instalam rápido, eles vêm resolver o problema rápido, cara. Vocês entendem o que é isso? Os caras já andaram na sexta e vieram sábado, 8 horas da manhã aqui. Eu fiquei, tipo, tá de sacanagem, mano. Eu tava dormindo. Eu falei pra vocês, eu tava dormindo. Instaladinho, o cara ainda falou, tu quer que eu bote na parede pra ti? Eu falei, pode ser, vai ficar melhor, né? Porque essa mesinha aqui, eu uso pra botar o notebook, as coisas de estudo. Daí o cara botou na parede aqui, bonitamente. Então, obrigado. O pessoal é super gente fina, mano. Sério. Os técnicos que vieram fazer a instalação, muito gente fina. Então, agradecer eles, agradecer a VIP, Alexandre. Mano, essa parceria aí, essa coisa que a gente tem aí, vai ser muito foda pra caralho, mano. Enfim, valeu VIP. Eu sou VIP, eu sou VIP, vocês têm que entender isso. Eu tô todo errado gravando aqui, porque eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu tenho internet de 100 megafibra ótica da VIP, mano. É uma internet, eu sempre ouvi falar bem. Foi aí que eu descobri a VIP. Eu tenho uma amiga que tem lá no fundão da Matias e aqui em Canoas, tem meu amigo, meu melhor amigo Rafinha, ele tem VIP, ele mora uma quadra e meia daqui. Ele falou, bah, não tava dando a outra internet, tava caindo, eu botei VIP assim, ó, perfeito, não cai conexão, não cai nada, é tudo bom. E eu falei, caraca, mano, será que é mesmo? E é, gente. Meu, mano, vocês não tem noção, é muito rápido. Eu não sei o que fazer, mano, eu abro todas as abas aqui, ó, eu nunca tinha aberto tanta aba. No meu navegador, não vai pegar, não vai pegar? Tanta aba aberta no meu navegador, porque a minha internet não dava, tipo, não dava, tá ligado? Eu gravei antes pra vocês, vocês viram aí vários dias, eu tentando assistir um vídeo no YouTube a 360pp, é PP que fala, peraí. 360p, é P que fala, porque eu fui pesquisar aqui bonitamente. Mas enfim, eu não assisti a vídeo no YouTube, eu nem sei o que que é HD, mano, eu vou descobrir essa semana utilizando. Hoje, no dia que está sendo gravado, dia 21, eu tenho que falar pra vocês que eu sou VIP. Rafael Nunes é VIP, e, mano, vai ser só coisa boa aqui pra frente, eu e a VIP, então, valeu galera da VIP, deixa o teu like, é só pra comentar, é fazer um vídeo comemorando, mano, eu tenho internet boa, puta aqui, Ferris Hilton. Então era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa o teu like, e lembrando que eu estou fazendo lives no Facebook, agora com a internet da VIP, então, a live vai bombar, mano, vai ser live 4K, tá ligado? Então, deixa o teu like, valeu, falou e até!